A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério A Rádio Nacional do Rio de Janeiro... Está tudo em ordem? Perfeitamente, madame É apenas um jantarzinho íntimo, mas mesmo assim eu passo questão de que tudo saia irrepreensível Madame, pode confiar em mim Ah, mas eu sei, Correia Não foi à toa que eu tomei você a meu serviço Você sabe que minhas amigas morrem de inveja E por dois motivos Posso saber quais, madame? Claro Primeiro porque eu consigo ter um mordomo hoje em dia Porque mordomo na atual conjuntura é coisa que não há Ou se há é muito rara Principalmente um mordomo fino, educado, eficiente como você Obrigado, madame Eu não faço mais do que cumprir o meu dever O outro motivo de inveja é que quando eu recebo os amigos, nada falta E por falar nisso, o menino que recomendei foi preparado? Ah, sim, senhora, perfeitamente Eu vistoriei tudo pessoalmente, não haverá falhas Ótimo É porque esta noite eu e o Otávio receberemos o embaixador portual Que acaba de se retirar do serviço diplomático depois de regressar de Paris Sim, senhora Como ele virá a sua segunda esposa? Bem mais jovem do que ele, é claro Dizem que não tem, como direi Não tem pedigree Pedigree? É, mas é uma pedigree que entende cachorro Por isso é que eu gosto de você, Correia Entende perfeitamente o que se quer dizer Ao que eu sei, Sandra, a nova esposa do embaixador pontual Não é assim, uma pessoa bem nascida Compreendo, compreendo Bem, eu vou vestir-me para receber os convidados Meu marido justificou? Ah, o doutor Otávio chegou no par meia hora Disse que ia tomar banho e trocar de roupa Ah, nem sei como não o vi entrar Enfim, olha, cuide de tudo com o máximo carinho, Correia Pode estar despreocupada, madame Ah, sim, é verdade, Correia Você vai colaborar comigo da brincadeira que vamos fazer Ouvi dizer que é a última moda nos grandes centros Ah, segundo entendi Há um sinal de madame, eu devo desligar a chave da luz Para que a casa fique completamente às escuras Não é isso? Exatamente No escuro daremos o início à brincadeira Mas isso só depois do jantar e dos licores Logo que ia acabar de servir o café Se não for muita ousadia de minha parte Posso perguntar como se chama essa brincadeira Da qual ainda não ouvi falar? Pois não, Correia Chama-se Vamos Brincar de Matar? Vamos, brincar de matar? Isto estranho Pois é, Correia Essa noite aqui em casa Vamos brincar de matar O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz O original de Hélio do Soveral Vamos Brincar de Matar? E participam do programa de hoje Neida Rodrigues no papel de Valéria Correia Geraldo Avelar Eliana Célia de Castro Sandra Silvia Augusta Pontual Orlando Melo Otávio Isaac Bardavi Eugênio Laio Júnior Amélia Carmen Dolores Jorge José Valuzi Inspetor Santos Domício Costa Operador José Amaral Sonoplastia Urgeal de Castro Contra regra Jorge Moreira Direção e ensaio Domício Costa Os fatos e personagens desta história são fictícios Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais Terá sido coincidência Olha, aqui é o mesmo estará de biblioteca Onde ouviremos música e tomaremos o café É? A seu vestido Ele está muito bonito, minha querida Sandra Trouxe de Paris? Ah, sim Todos os meus vestidos foram comprados na Europa É que no Brasil não existem grandes costureiros Creio que está cometendo um erro, querida Um erro, Dona Eliana Sim Não só um erro Como também uma grande justiça Temos aqui grandes costureiros e excelentes figurinistas Por acaso ainda não ouviu falar em Guilherme Guimarães Em Clodovil Em alguns outros Eu só me visto com o Guigui Sou uma de suas clientes Cliente? Mas ele é médico também, não é? Não, meu bem O Guigui é costureiro Um grande costureiro E como tal, não tem freguesas, e sim clientes. É, mas, como direi, mais rafinha. Sim, eu compreendo. Apontou? Onde guardou os meus senhores? Coitadinha, burrinha que sou ela. No que dá homens velhos quererem casar com mulheres jovens, só mesmo um oportunista ignorante se submete. Ora, o pontual não é bem velho assim. Está bastante forte, vigoroso. Sim, pois creio que já está beirando setenta. Setenta já? Não creio. Se não tem, falta um minuto, querida. Mas vamos reunirmos aos demais no biblioteco. Não convém deixarmos essa gata brava sozinha no meio dos olhos. Ah, ciúmes, Eliana. Sim, e por que não? Não é meu gênio, mas não posso me esquecer de que ele é mais moço do que eu. E pelo que ouvi dizer, no passado houve uma aventura entre ele e essa Sandra, que hoje se julga senhora embaixatriz. Também ouvi qualquer coisa nesse sentido. Aliás, eu não queria receber em nossa casa. Mas você sabe, o embaixador pontual é amicíssimo de meu marido. Ah, eu sei. Daqui para a frente não nos livraremos da presença desagradável dessa aventureirazinha. Ela, como toda pessoa inferior que se alça a um certo posto, faz questão de frequentar a sociedade. Estamos fadadas a encontrá-la em conceitos, primheres, chá de caridade e tudo mais. Ela faz questão de exibir-se ao lado do senhor embaixador. Bem, bem, vamos para perto dos outros. Eu quero começar a brincadeira desta noite. Um jantarzinho íntimo. Apenas para rever nosso velho amigo, o embaixador pontual que acaba de regressar da França, está se aposentando. Muito bem. Temos aqui, então, uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Fora os criados, é claro. É... Quantos criados há na casa? Quatro. Correia, o Mordono, Amélia, a copeira, Clóvis e Mariana, cozinheiro e arrumadeira. Marido e mulher, mas... Esses irmãs e senhores ainda estão aqui, eles não moram na casa. Muito bem. Estavam, conforme o senhor Otávio me disse, praticando uma brincadeira. Brincadeira de matar. Não é isso? Sim, senhor. Sorteamos quem seria o criminoso e quem seria o detetive. Quem seria o detetive? Eu, senhor. Aqui está o papelzinho que tirei. Uhum. E o criminoso? Bem, eu... Eu tirei o papel com a palavra mata escrita. Pode ver. E a senhora chegou a se aproximar da vítima? Eu? Mas não. Aliás, a minha vítima escolhida não era a Sandra. Pode-se saber quem era? Sim. Eu ia acabar com a brincadeira logo no início. Desculpe, Valéria, mas eu não achei muita graça na sua brincadeira. Concordei para não ser chamada de desmancha prazeres. Mas quando eu fui incumbida de matar, eu resolvi matar o detetive. Assim acabaria brincadeira macabra, não é? O quê? Você então pretendia matar-me? A mim? O próprio marido? Mas era de brincadeira. Não se esqueça. Não viram nada? Não ouviram nenhum ruído estranho? É que nós estávamos às escuras, inspetor. Sandra ria nervosamente. O embaixador pontual disse alguma coisa para acalmá-la. Mas não adiantou. Ela continuou a rir de um modo histérico e por fim deixou escapar aquele grito terrível. Eu pensei que estivesse representando. Que tivesse sido a vítima escolhida e... Parece que foi a vítima escolhida. Inspetor, eu peço-lhe que descubra o autor da morte de minha mulher. Estávamos casados há bem pouco tempo e... E... Uma coisa terrível. Pobre... O que é essa, manhã? O que é essa? Chega de papo. O que é isso? 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 Ai, você está me machucando. Anda, anda, mocinha. Sem papo. De caladão. Ai, não me empurra. Anda de uma vez, cara. O Jorge, o que significa isso? Anélia, o que aconteceu? Eu ia embora quando esse camarada apareceu na minha frente e disse que eu estava presa. Isso é essa, dona. Olha aí, chefe. Essa pinta ia dando chora na moita, está sabendo? Saiu pela porta do estudo e ia até o antepé saindo pela porta da garagem. Mas o Vegas aqui não dorme em serviço. Você já se ligado, olhou a dona na hora dela. Eu não ia fugir, não. Eu ia para a minha casa. Quem é esta moça? É a Amélia, nossa copeira. Ela também não dorme aqui. Você sabia que tinha ocorrido um crime na casa? Não sabia? Eu sabia, sim, senhor. Mas eu não tenho nada com isso, não. Eu pensei... Papo furado, dona. Manjo muito, cara como tu. Está sabendo? Aposto que tem alguma culpa no cartório, chefe. Calma, Jorge. Calma, que é isso. Muito bem, Amélia. Por que ia escapulindo? Eu não ia fugir, não, senhor. Eu tinha acabado o meu serviço. Hoje eu fiquei até mais tarde. Por isso... Como é o seu nome todo? É a Amélia. Amélia Alves de Sousa, sim, senhor. Está anotando os olhos. Claro, chefe. Eficiência aqui com o papai. Infelizmente, você não pode ir embora ainda, Amélia. Eu preciso interrogar lá. Interrogar? Mas eu não sei de nada. Eu não vi nada. Eu não tenho nada com o peço. Tadinha. Tão inocentezinha que ela é. Olha aí, mina. Não sacode muito os braços, não. Se não é capaz de criar pena, virar anja e ir para o céu, sacou? Sente-se, Amélia. Sente-se. Mas, mas, aqui na sala, agora, faça o que o inspetor mandou, Amélia. Sra. Sra. E agora entremos nos interrogatórios. Quem quer ser o primeiro? Creio que eu, como dona da casa. Não, não. Eu prefiro deixar o senhor e sua esposa por último. Eu não me ofereço. Está certo. Passamos à sala ao lado, onde conversaremos as fãs. Por favor, dona Iriana. Por favor. Venha comigo. Jorge. Venha também, rapaz. Eu, para falar a verdade, não simpatizava com o seu inspetor. Sim. E posso saber por quê? Bem, eu descobri que no passado houve um romance entre ela e meu marido. Já faz tempo. Eugênio era segundo secretário da embaixada na Europa. E ainda não éramos casados. Parece que Sandra tinha sido camareira ou algo assim. Jovem, bonitinha. O senhor sabe como são essas coisas. Compreendo. Mas estava atualmente casada com o embaixador pontual. Não é verdade? Sim. Subiu muito e até trocou de nome. Como disse? Trocou de nome? É. Mas, então, o nome da morta não era Sandra? Não, senhor. O verdadeiro nome dela era muito diferente. E passemos a parte final da história de hoje de... Vamos brincar de matar? Por favor, dona Eliana. Digamos, qual era o verdadeiro nome da morta? Ela se chamava Vicência. E foi uma empregadinha doméstica. Vicência? É, subiu o parque, hein, chefe? Empregadinha, madame da alta, é um pulo de atleta. Deve ser parenta do João do Pulo, né? Oh, Jorge, moderno. Isso que é isso, cara? Desculpe, chefe. Mas a gente vê cada uma que parece duas, não? Então houve um romance entre a morta e seu marido? Sim, doutor. Parece que viveram algum tempo juntos. Mas um dia não é um homem inteligente. Aquilo foi apenas uma loucura da mocidade. Não ficava bem para a carreira dele casar-se com uma... Com... Bem, com uma desclassificada qualquer. Dificilmente conseguiria subir na vida com semelhante esposa. A senhora acha? No entanto, um embaixador pontual... Ah, um velho em fim de carreira. Nada mais pode afetá-lo. Os velhos, como as crianças, têm sempre perdão para suas tolices, meu caro. A senhora casou-se com o seu marido há muito tempo? Mais ou menos. Casamos-nos há três anos. Antes disso... Bem, eu ainda era casada com o meu primeiro marido. Somos divorciados hoje em dia. Sim, essa, madama. O divórcio não tem tanto tempo assim, tá? Bem, em princípio... Bem, nós não nos casamos logo que eu me separei. Eu e Eugênio... Mãe, cheia jogada, madame. Juntar os trapinhos, como se diz. É, senhor. Petorci não precisa mais de mim? Não, não, mas pode retirar-se. E mande aqui o seu marido, por favor. Pois não. Mas ele não precisa saber que lhe contei. E Eugênio pensa que eu não sabia coisa alguma a respeito dele e... E tenta. Veremos o que é possível fazer. Mande no seu marido. Com licença. Chefe, essas bacanas não se emendam mesmo. Estão sempre largando o marido, pegando o marido. A coroa aí deve ser cheia da erra pro rapagão se casar com ela, né, chefe? De quem você está falando, Jorge? Do tal Eugênio. Maior cara de pau. Cara novo. Se casa com coroa, só pode ser por um motivo, né, chefe? Grana. A coroa deve ser recheada dos barões. Eu não estou entendendo, Jorge. Que história é essa de recheada dos barões? Grana, chefe. Cheia de nota de mil. Notinha do barão do Rio Branco. As suas ordens, petor. A minha mulher me disse que... É, o senhor é que é feliz. Silêncio, Jorge. Desculpe, chefe. Senhor Eugênio. Sente-se. Pois não. O senhor já conhecia a vítima de outras épocas. Não é verdade? Eliana. Foi ela, não foi? Aquela intrometida. Eu estou farto de tanto ciúme. De tanto controle sobre o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Farto. Então confirma que teve relações de amizade com a vítima no passado. Confesso, sim, espetor. Eu amei Sandra. Ou melhor, Vicência. Amei é de verdade. Por minha vontade, estaríamos juntos até hoje. Estaríamos causados, mas... Tudo saiu diferente. Sandra era ambiciosa e eu estava em começo de carreira. Outro acenou para ela com melhor oportunidade... E ela me abandonou. Partiu de casa enquanto eu dormia. Eu nunca mais a vi. O tempo passou e conheci Eliana e... Cometi a loucura de me casar com ela. Ou melhor, com a influência que ela poderia ter em minha carreira e em minha situação na sociedade. Presumou que o senhor está arrependido de se haver casado com a dona Eliana. Arrependidíssimo, espetor. Eliana é uma megera. Uma mulher insuportável. Quando então eu ouvi Sandra, tão bonita, tão jovem, quando comparei uma com a outra, eu percebi a loucura que tinha feito. O senhor não via a dona Sandra há muito tempo. Voltou a vê-la apenas hoje aqui em casa do senhor Otávio. Não, espetor. Encontrei-me com ela por acaso. Ela e o embaixador saíam de um restaurante na lagoa e eu entrava. Eu não tive como escapar. Foi então que o embaixador me apresentou a sua nova esposa. Era ela. E fingiu não me conhecer. Confesso que eu fiquei desnorteado. O senhor sabia que o embaixador e a esposa estariam presentes esta noite? Sim, eu sabia. E não teria sido melhor o senhor não comparecer ao jantar? Sim, mas eu não resisti à tentação de ver Sandra mais uma vez. Talvez eu tivesse uma oportunidade de falar com ela sós. Talvez. E falou? Sim. Eu consegui falar com ela no momento em que o marido e Otávio estavam na biblioteca discutindo negócios e minha mulher subira para falar com Valéria. E o que foi que aconteceu então? Ela olhou para mim com um sorriso cínico nos lábios e... Como vê, meu querido? Eu não podia mesmo ficar com você. Foi muito melhor que eu tivesse partido. Melhor para nós dois. Você acha? Mas é claro. Eu consegui pescar o embaixador. E você? Bem, você arranjou uma velhota cheia de dinheiro, né? Ambos progredimos muito, não? Ô Sandra, Vicência... Você está proibido de me chamar por este nome. Sandra. Meu nome agora é Sandra. Eu ainda amo. Eu ainda gosto de você e nunca deixei de gostar. Não diga tolice. Você já não tem idade para agir como um rapazinho romântico e fútil. Amor. Amor não paga contas, meu querido. Não dá joias, não dá casacos de pele. Sandra, ouça eu... Ouça você, Eugênio. Afaste-se de mim. Não atrapalhe minha vida. Do contrário, eu farei arrepender-se do dia em que veio ao mundo. Deixe-me em paz. Deixe-me em paz, eu já disse. E afastou-se ao tio. E eu a detestei naquele instante. Isto quer dizer que o senhor teria um bom motivo para matar a esposa do embaixador. Não. Eu a amava. E jamais levantaria um dedo contra ela. Apesar de tudo, eu juro, espetor. Muito bem. É só por enquanto. Talvez voltemos a falar. Pode ir. Onde está o seu assistente, espetor? Foi executar umas coisas que eu precisava. Jorge pode não ser muito educado, mas é um excelente ajudante. Senhor embaixador, eu compreendo o estado em que o senhor se encontra, mas, infelizmente... Não se preocupe, espetor. Já passei por muita coisa desagradável nesta vida. Hoje mesmo aqui, nesta casa, tomei conhecimento de algo que me deixou revoltado. Hoje? Aqui? Sim. Posso saber o que foi? Eu lhe direi. Eu tinha ido à biblioteca acertar os detalhes de um negócio com o Otávio. Terminado o assunto, deixei nosso anfitrião e vim à procura de minha esposa. Foi então que, aqui mesmo, nesta sala, surpreendi a conversa que Sandra mantinha com o Eugênio. E fiquei sabendo do passado de ambos. Fiquei também sabendo que tinha caído numa arapuca. Casar-me tolamente com uma mulher interesseira. E eu que, apesar da idade avançada, me apaixonei por ela. O senhor chegou a discutir o assunto com algum dos dois? Eu não tive tempo. Logo, os demais surgiram e fomos para a mesa. Estava esperando o regresso à minha casa para... Para fazer... Sei lá, nem eu mesmo sei o que... Prontinho, chefe. Eu levantei a nebre. A dona é manjada na praça. Tem um dossiê lindo de morrer. De quem o senhor está falando? De minha esposa? Não, meu caro embaixador. Mandei Jorge averiguar o passado de Amélia, a colpeira. Eu estava certo que já a conhecia de outro lugar. Pode retirar, senhor. Vou agora mesmo dar um aperto na Amélia. Eu nunca mais me menti em crer. Papo. Papo furado, mina. Cesteira que faz um sexto, faz um centro. Você andou metido com puxadores de carro. Foi presa por pequenos furtos também. Bati a carteira em trem. Agora quer fazer a santinha, é? Essa. Dá logo o serviço que é melhor. Foi você que abutou a dona. Eu? Eu, Deus me livre. Olha, eu juro, eu juro pelo que há de mais agradável. Tá, tá, tá. Tô sabendo, tô sabendo. Você canta muito bem, mas não entorça, sacou? Confessa de uma vez que é melhor pra sua saúde. Deixe, Jorge. Eu acredito em Amélia. Ela parece estar mesmo regenerada. Faz tempo que não ouvimos falar em seu nome, né? Eu juro por Deus, inspetor. Depois que o Dito morreu, eu nunca mais me meti em encrenca. Era por causa dele que eu fazia aquelas coisas. Mas agora... Dito é esse, mina? Benedito Trovoado. Um ladrão de carros que vivia com ela. Morreu trocando tiros com a polícia, após ter puxado um carro. Saquei. Tudo gente muito fina. Tudo bacana, né, César? Desde que ele morreu, que eu não me meti mais em encrenca. Eu procurei um emprego e comecei vida nova. A dona Valéria sabe disso. Ela sabe de tudo. Eu ainda tava cumprindo pena quando... Quando ela me conheceu. Numa festa de caridade na prisão. E eu disse que quando saísse, arranjava um trabalho e... A dona Valéria me deu seu endereço. Eu vim pra cá. Muito bem. Você cumpriu sua pena, saiu por bom comportamento... E merece uma oportunidade. Se a dona da casa sabe seu passado... Pode perguntar a ela. Esteja certa de que perguntarei. Pode ir. Pra casa? Pode. E juízo, hein? Muito juízo, viu? Sim, senhor. Sim, senhor. O senhor acreditou no papo da pinta, chefe? Não, senhor. Eu creio que a Mélia aprendeu sua lição. Olha, chefe, pau que nasce todo. Sendo um novo, a gente põe uma estaque e ele em direita, Jorge. É. Quem sou eu pra contestar o senhor, né? Bom, já vi. E agora, hein? Vamos conversar com a dona da casa. Eu vou ser franca com o senhor inspetor. Eu ainda não conhecia a esposa do embaixador pontual. Mas quando ela chegou com o marido e eu a reconheci, fiquei atônita. Quase perdi a fala. Então era ela. A senhora já a conhecia de algum lugar? Sim, inspetor. Foi por causa de Sandra, ou melhor. Por causa de Vicência, que meu irmão suicidou-se. Ih, que suja, hein, chefe? É, aquela dona era mesmo da pá virada, hein? Conte-me o que aconteceu, dona Valeria. Vivíamos na Europa, onde nosso pai tinha grandes negócios. Marcelo era muito jovem, dado a conquistas. Eu não sei como conheceu Vicência, que era então bem jovem, muito bonita. Foi uma dessas paixões absurdas. Marcelo não ouvia conselhos. Abandonou estudos. Lançou mão do dinheiro que papai lhe confiara para negócios. E partiu com ela. Ficamos muito tempo sem ver notícias dele. Um dia... Um dia chegou a notícia. Marcelo estava morte no hospital. Tinha desferido um tiro no peito, ao ser abandonado pela companheira. Eu e papai corremos para tentar salvá-lo. Tudo em vão. Meu irmão morreu. E nunca mais soubemos daquela mulher. Agora... Ela aparece aqui em minha casa, casada com o embaixador. Ah, não precisa dizer mais nada, madame. Eu já saquei o lance. A senhora inventou a tal de brincadeira de vamos matar e coisa e tal e... Está toda a família dela, não foi? O quê? Estão pensando que fui eu? Fui eu o inspetor? Não fui eu? Eu jamais teve a coragem de apunhalar uma pessoa. Por falar nisso, ainda não encontramos a arma do crime. É, chefe. A gente tem que procurar. A perícia não achou nada. Pensei, temos que encontrar a arma do crime, Charles. A senhora podia descansar, dona Valéria. Eu peço-lhe que os pedidos de mais em sua casa, até amanhã, pelo menos. Todos ficarão aqui, inspetor. A casa é grande. Temos acomodações para alguns hóspedes. Com licença, eu vou tratar de tudo agora mesmo. Que linda piranha, hein, chefe? Palavra, Jorge. A quem você se refere? A dona que foi abotoada. Fazendo o que ela fez, só podia acabar mesmo na horizontal, né, chefe? É, é uma grande verdade. Bom, chefe, vamos procurar a arma do crime. Ah, tá aqui, chefe, tá aqui. Veja só isso, veja. Aí. Uma bengala? Não, não. É um estoque. É isso aí, chefe. Parece até coisa de filme de cinema. Uma bengala com estoque camuflado. E a lâmina suja de sangue. Como achou isso? Por acaso, ó. Eu vi no porta-chapéu do corredor e peguei. Eu não sei como, apertei uma mola, a ponta apareceu manchada de sangue, tá sabendo? Um estoque. É. Fabricação europeia, certamente. Agora resta-nos saber a quem pertence. É a bengala do embaixador pontual. Do embaixador? Tremenda suja, chefe. Foi ele que matou a mulher. O embaixador? Não, eu não acredito. Sempre foi um homem muito pacato. Um homem de boa formação moral. Não acredito que tenha cometido um crime. E depois, inspetor, por que motivo? O senhor tá por fora, meu mano. Motivo é o que não falta pra muita gente matar aquela dona. Olha, Gui, até essa senhora. Bavéria? É. Mas o que é que sabem a respeito? Muita coisa, senhor Otávio. Mas não vem ao caso. Vamos fazer uma coisa. Vamos reconstituir o crime. Sim, mas reconstituir como? Reuniremos todos na sala. Ou melhor, na biblioteca, como estava no momento em que ocorreu o crime. Aí então veremos o que se consegue apurar. É, tudo bem, chefe. Mas vou perguntar uma coisa. Quem é que vai fazer o papel de Vicky? Você, Jorge. Eu? É, você. Ah, sem essa, chefe. E se o assassino resolver me abutuar também? Isso não acontecerá, porque desta vez as luzes permanecerão acesas. Por favor, tantos em seus lugares. Sim, Peter. Olha, estamos menos, bem, menos Sandra. Onde se encontrava ela? Ali, de pé, junto àquela poltrona. E de costas para o general. Certo. Jorge, ocupe o lugar da vítima. Ah, prontinho, chefe. O que mais, hein? A senhora Valéria mandou que apagassem as luzes, não foi? Sim, senhor. O Correia, nosso mordomo, estava de plantão ao lado da chave da luz. Ela fica lá no provedor. Muito bem. As luzes se apagaram e logo ouviu-se o grito de dona Sandra. Logo não, inspetor. Antes ela começou a rir. O senhor embaixador fez qualquer coisa para acalmar a escolha. E eu também achei ruim aquele riso e muito qualquer coisa. Passaram-se então alguns minutos entre o apagar das luzes e a consumação do crime. É, sim, senhor. Talvez cinco minutos ou mais. Tempo mais do que suficiente para o criminoso executar a trajetória até a vítima e cometer o crime. Como? O senhor quer dizer? Já sabe quem foi? Eu tenho uma séria desconfiança. Mas, vamos descansar. Pode mandar o senhor mordomo servir as bebidas que a senhora nos ofereceu. Ah, sim. Pois não. Correia? Pronto, madame. As bebidas. Pensei que você viesse pelo lado de fora, Correia. Como disse? Você me entendeu. Pensei que você fizesse o mesmo trajeto que fez para cometer o crime. Muito bem. Mas eu não entendo. O senhor está acusando o nosso mordomo de ter assassinado a esposa do embaixador, inspetor? Madame. Ele está. Foi eu mesmo. E você? Mas, meu Deus do céu, por que correr? Sandra, licença, foi minha mulher quando eu trabalhava em Paris. Ela me abandonou e fugiu com o rapazão. Ele me fez um homem muito infeliz. Eu tinha feito tudo por ela. Eu a amava muito. E sei que nosso casamento fosse para toda a vida. E ela fugiu com o outro. Desapareceu e nunca mais a vi. Vim entrar pelo braço do senhor embaixador. Apesar do tempo passando, eu a reconheci. Eu fiquei louco. Minha vontade era saltar em seu pescoço naquele estante. Mas controlei-me. Quando fui colocar a bengala do senhor embaixador do cabide, sem querer eu apertei uma mola e vi a ponta de ar saltar. Ah, era a arma que eu precisava. Num instante planejei. Seria durante a brincadeira organizada por madame Valéria, quando eu apagasse as luzes. Por sorte, ela ficou de costas para a janela. Apaguei as luzes, Peguei a arma e saí, dando volta pelo jardim. Fiquei bem por trás de Vicente e bebei. Eu fiz. Nero Vorda, ela desgraçou minha vida. Dá a espata para o papai botar as pousserinhas, meu chapa. Olá. É, sr. O senhor está de parabéns. Eu jamais desconfiaria. Pela posição em que se encontrava a vítima, eu vi logo que só alguém vindo pergulado de fora do janelão poderia ter cometido o crime. Quando encontramos o estoque e vi que a chave da luz ficava ao lado do porta-chapéu, concluí que somente o mordomo teria oportunidade para... Como nos romances de crime, chefe, o assassino é sempre o mordomo. Vamos à luta, meu camaradinha. Eu sou mesmo um homem sem sofrer. É, isso aí. Assim como são as pessoas, também são as criaturas. É isso aí. Vão andando, vão andando, vão andando. O teatro de mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal Vamos Brincar de Matar? Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério. Tchau, tchau.